Este vídeo tem o apoio da Casa da Boia. Salve amigos, eu sou Marcos Liris Sushua e bem-vindos ao vídeo 25 do Curtas. Curta, comente e compartilhe, para que mais pessoas conheçam a história de São Paulo. Falarei hoje do monumento que eu considero o mais emblemático da cidade de São Paulo, o Monumento às Bandeiras. Nossa história começa em 1920, e nessa época havia vários movimentos em pró da valorização da nacionalidade. E um deles trabalhava pela valorização da figura dos bandeirantes. E para o melhor ou para o pior, foram os responsáveis por irmos além do Tratado de Tordesilhas e conquistar o interior do Brasil. E nesse sentido, o governo paulista decide fazer um monumento em homenagem às bandeiras. Pois as bandeiras seriam a materialização do espírito empreendedor e obstinado dos paulistas pelo desenvolvimento. E para a tarefa chamaram o jovem Victor Brecheret, italiana de nascimento, que migrou para o Brasil aos 9 anos de idade, e estudou no Liceu de Artes e Ofícios, e posteriormente completando seus estudos na Itália, só retornando ao Brasil em 1919, onde caiu nas graças do movimento modernista. E em 1920, com a presença do governador Washington Luiz, Brecheret apresenta na Casa Baito a sua maquete para o Monumento às Bandeiras. A maquete foi aprovada por uma comissão composta por Monteiro Lobato, Oswaldo de Andrade e Menotti Tupic. E que recebe ótimas críticas, mas nem isso e nem a pressão dos modernistas fizeram a obra sair da maquete. Mas o projeto não foi esquecido, e voltamos a ter notícias dele em dezembro de 1936, quando o governador do estado, Armando de Salles Oliveira, resgata o projeto do monumento. Essa iniciativa atende à aspiração mais íntima da alma paulista, prestando culto aos heróis formadores da nacionalidade e contribuindo grandemente para a religião da pátria. E também assina o plano de colocá-lo em uma praça, a ser construída no início da Avenida Brasil. A ideia era de que o monumento seria a porta de entrada do Parque de Ibirapuera, que nessa época nem tinha o projeto aprovado. Mas o golpe de estado de Getúlio Vargas faz com que os planos do monumento de novo entrem em Banho Maria. Porque as prioridades mudaram e os heróis também mudaram. E em 1940 o novo governo tem a ideia de um novo monumento, mas desta vez o homenageado é Duque de Caxias. E para isso é feito um concurso pela melhor ideia. E quem venceu? Victor Brechere. Não se pode negar o acerto da escolha, que recaiu precisamente em nome que logrou obter, até no estrangeiro, consagração na arte escultórica. Brechere é autor também da arrojada e portentosa concepção que é o monumento às bandeiras. E agora ele tinha duas demandas. O do monumento das bandeiras, todo feito de granito mauá, e o do Duque de Caxias, também de granito mauá, mas com uma enorme estátua de bronze. Como Brechere era bom de marketing, seu ateliê era aberto à visitação. E ele sempre fazia questão de tirar fotos com as pessoas próximas às esculturas. E às vezes dentro delas. Mas vamos deixar o Caxias para um próximo vídeo. Como a vida é muito dinâmica, as prioridades mudam de novo. E o monumento às bandeiras volta à Sena, com sua pedra fundamental colocada em janeiro de 1946. Esse monumento finaliza o lançamento de cuja pedra fundamental participamos, evocará para sempre a sua memória perdurável, o maior movimento brasileiro de expansão territorial e de formação nacional. E um detalhe sobre a pedra fundamental. Dentro dela foram colocados três volumes do livro História das Bandeiras Paulistas, de Afonso Toné. E a obra continuou mais sete anos, quando finalmente, em 25 de janeiro de 1953, o monumento às bandeiras é entregue ao povo paulista. E na voz do próprio Brecheret. E cada figura que eu criava, me encontrava sempre novas emoções. Um detalhe que quero reafirmar sobre os bandeirantes é que seu valor não está na busca das pedras preciosas ou conquista dos índios, mas está no fato de abrir as fronteiras de São Paulo e do Brasil, para além do Tratado de Tordesilhas, que levaram as nossas fronteiras para muito além do pensado na sua época. Se gostou dessa história ou não, ou se quer acrescentar algo a ela, use a seção dos comentários. E se puder ajudar com qualquer valor, vai ajudar muito a esse projeto para permanecer vivo. E a todos que já ajudam, eu agradeço de coração. E um agradecimento especial à Casa da Boia, pelo apoio a este vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo. Legenda Adriana Zanotto